Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Eu estou aqui com o Eduardo Nishio, que é chefe dos analistas e também especialista no setor financeiro. Tudo bem, Nishio? Tudo ótimo. Ah, então tá bom. O Nishio vai falar da temporada de balanças daqui a pouquinho, mas antes vou apresentar o Felipe Vilegas, que está aqui toda semana com a gente. O Felipe Vilegas é analista fundamentalista aqui da casa, analista de ações. Antes de começar o papo, já vou lembrar você, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e já dá o like aí, já curte de uma vez para ficar mais prático. Então vamos lá. Antes, vou começar aqui com você, Felipe, que está recorde atrás de recorde a semana, não é, Nishio? Aonde vai parar essa construção? Menino, tomara que lá em cima. Exato. Os 100 mil pontos, que é meio que o número mágico dos analistas, dos investidores, está cada vez mais perto, então... Já tem 97 mil. Exatamente, hoje bateu 97, 200 quase, falta pouco aí para a gente chegar nos 100 mil pontos. O que está animando essa semana? É Davos? Exatamente. A reunião do Fórum Econômico? Foi isso mesmo, Denise. Até contrariando as minhas estimativas que eu estava comentando com os investidores durante essa semana, o Ibovespa está realmente surpreendendo, o índice está batendo recorde atrás de recorde, não está olhando para o cenário externo, então a gente viu a movimentação da bolsa bastante divergente do que a gente acompanha nas demais bolsas internacionais. E tudo isso acabou sendo motivado pela entrevista do Paulo Guedes, ele que deu uma entrevista para a Bloomberg essa semana, ele focou muito na reforma da Previdência, que vai zerar o déficit público, que vai focar muito nas privatizações, isso foi muito bom para a Eletrobras, a Eletrobras é um dos destaques de alta dessa semana, e ele falou o que o mercado queria ouvir. O quê? Que é esse discurso para o mercado de que vai resolver o problema fiscal brasileiro, que é o essencial, é o primordial, é o divisor de águas, a gente sempre comenta aqui. Bolsonaro também discursou lá fora, foi um discurso um pouco mais, digamos, apático, o mercado esperava um pouquinho mais, mas o Paulo Guedes chamou a responsabilidade e falou o que o mercado queria escutar. O posto Ipiranga veio ao socorro e ficou tudo bem no fim das contas, bom para todo mundo isso. Então, semana que vem começa a temporada de balanços. Exatamente. Então, do seu setor, qual que é a empresa que abre a temporada e que a gente pode esperar? Cielo abrindo, só que eu acho que a gente está bem animado com o setor financeiro, mas tem que analisar bem o que vai ser bom e o que vai ser ruim. E Cielo vai ser muito ruim. E Cielo já vem apanhando, 2018 não foi bom para Cielo. Foi bom e eu acho que eles estão com o objetivo de ganhar market share e adecimento de rentabilidade. Então, os lucros vão ser baixos e deve cair uns 20% ano a ano, 20, 30% ano a ano. O lucro? Isso. O ano que vem também a gente vê um lucro muito baixo, de uma queda ano a ano de uns 20%. E 2020 também não deve ser bom. Então, a gente está com uma perspectiva muito ruim para a empresa de continuar com Cielo ou uma venda, uma recomendação de venda no papel. Recomendação de venda. Porque Cielo era uma das estrelas da Bolsa. Acho que todo investidor que gostava de fundamentos, que tinha uma carteira de longo prazo, muito provavelmente tinha Cielo em carteira. E a gente vê esse momento difícil da companhia, infelizmente. Agora, falando em estrelas, agora a estrela atual, pelo menos mostrou algum fôlego essa semana e pode ser uma estrela aí no futuro, é a Croton. Exato. O que aconteceu essa semana que ajudou a ação? No caso da Croton em específico, ela divulgou que a empresa espera ter um crescimento nos seus lucros de 5% na comparação ano a ano, agora para 2018. Só para quem não sabe, a Croton é do setor de educação. Exato. Empresa do setor educacional, a Croton, a Estácio, a Cera, a Anima. O setor educacional como um todo, Denise, sofreu muito no ano passado. Foi um setor que acabou ficando de lado, muito porque o investidor percebeu a dependência que esse setor tem do FIES, que é o programa do governo de incentivo para financiar estudantes. Na troca de governo, falta de sinalização em relação aos incentivos que seriam propostos para o FIES, tudo começou a ficar muito obscuro em relação às expectativas dos analistas, então os papéis desse setor acabaram sofrendo bastante. E agora, com a Bolsa na máxima, os investidores muito otimistas, a ação ainda não teve nenhuma indicação ali realmente efetiva de que algo melhorou, isso porque o mercado espera muito do governo. Mas com essa sinalização, com esse comunicado, já deu esse fôlego e como ela está muito pressionada, foi já o suficiente para ela subir bastante. Ok. Nishih, os grandes bancos também divulgam semana que vem? Hoje eu começo a divulgar o ano que vem. Santander, Itaú e Bradesco. E o que você espera? Eu, desses três, eu prefiro Bradesco por conta de valor, acho que está com os múltiplos descontados e está com uma dinâmica muito boa de crescimento de lucro. O que é estar com os múltiplos descontados? Estar com preço-lucro abaixo dos pares, múltiplo de preço-lucro abaixo dos pares. Então, ou seja, está com um potencial aí de... Potencial aí de recuperação, vis-à-vis, por exemplo, Itaú, vis-à-vis Santander. Santander é um pouco mais caro, mas está com uma dinâmica de crescimento de lucro muito forte. Então, a gente gosta de Santander também. O Itaú que deve vir com um trimestre um pouquinho mais fraco, com crescimento de lucro ano a ano em torno de 5%. Vis-à-vis Bradesco com uns 15% de crescimento de lucro. muito vindo das sinergias que ele está capturando da fusão com o HSBC. Eles compraram o HSBC, estão capturando essa sinergia agora. Demorou um pouco, demorou um pouco mais do que a gente esperava, mas acho que ele consegue levar para o ano que vem também essas sinergias. Então, capturando. Eles estão também tentando melhorar a rentabilidade, ficaram incomodados com o Santander que está rodando com uma rentabilidade maior que a deles. Então, o presidente lá está tentando melhorar a rentabilidade. Uma vez que você melhora a rentabilidade, você tem crescimento de lucro também. Necessariamente que acontece isso. Então, a gente gosta de Bradesco nesse momento aí do ciclo deles. Santander também a gente gosta. A gente gosta também de Itaú. Acho que todos os bancos vão ter um ótimo 2019. Eu acho que o Itaú está um pouquinho atrasado ainda até acelerar o crescimento de lucro, mas vão ser bons. Mas a recomendação é de compra para esses três? Para esses três. Para os bancos, eu acho que bancos é meio que cíclico. Ser sócio de banco é sempre bom. Sempre cresce. Sempre cresce. Não tem jeito. Na crise, cresceu. E agora também não. Quando o Nisho fala desses múltiplos descontados, se tudo é muito bom, dentro dos bons, qual seria o melhor? Então, o Bradesco, que ele vê uma melhor relação risco-retorno para fazer esse investimento. Ok, ótimo. E é também carteira da Genial, tem Bradesco, está com essa recomendação aí para o mês de janeiro. Então, é legal quando a gente vê ali, digamos, os dois analistas convergindo na mesma ideia. Qual carteira? A carteira Ibovespa 10+, da Genial. Tá. Tem lá dentro das opções, Bradescão, está na nossa carteira para janeiro. Eu vou deixar aqui na descrição o link para as carteiras recomendadas, que são as carteiras que o Felipe monta todo mês e dá aquele tapinha todo mês na carteira. Então, eu vou deixar o link para quem quiser também ver mais detalhes das carteiras recomendadas. Felipe, CCR? CCR, empresa do setor de concessão de rodovias. É um setor também que sofreu muito no ano passado, assim como o setor educacional acabou ficando para trás. Mas hoje a gente teve uma notícia de que o governador de João Doria, governador de São Paulo, ele disse que durante o governo dele vai renovar todas as concessões rodoviárias. Então, isso foi muito positivo para a empresa. Ela que veio sofrendo bastante no ano passado por conta de possíveis envolvimentos em esquemas de corrupção, algo que não ficou comprovado, mas isso já é o suficiente para o investidor querer sair do ativo e a ação acabou ficando bastante atrativa. E agora com essas sinalizações do João Doria, ontem a gente também teve o Onix Lorenzoni dizendo que durante os 100 primeiros dias do governo, ele quer incentivar a parte de infraestrutura então isso acabou caindo por uma luva para essas empresas. Que ótimo. Então, outro balanço de destaque do seu setor semana que vem é Porto Seguro. Porto Seguro deve soltar um resultado muito forte, com a tria o melhor deles e rentabilidade indo para quase 20%, até acima dos nossos números, 20% de retorno sobre o patrimônio, que isso é muito forte. Acho que a gente tem os números acima do consenso. É um papel controverso. A gente tem uma recomendação de compra e o mercado tem recomendação de venda, na verdade. E acho que a gente tem acertado esse papel. O ano que vem acho que a grande discussão é a competição e como isso impacta preço de seguro e rentabilidade. Mas a gente acredita que corte custo, sinergias ali dentro conseguem melhorar a rentabilidade por uns 20% na média para o ano que vem. Ok. Então, fora o começo da temporada de balanço e todas as balanças importantes que o Nishio falou, o que a gente tem semana que vem? Rapidinho que o nosso tempo está acabando. Rapidinho. Semana que vem olhar nos dados macroeconômicos, principalmente de Europa. Tem muito dado lá envolvendo para a gente saber como é que está esse aquecimento da economia, se todas essas medos que o investidor está tendo, se isso acabar se confirmando. E a gente não pode esquecer, se eu não me engano, 29 e 30, o Banco Central americano decide a taxa de juros. Vai ser a primeira reunião do ano. Todo mundo de juros nos Estados Unidos. Ok. Obrigada, Felipe. Obrigada, Nishio. A você, muito obrigada. Se você quiser deixar alguma pergunta sobre esse conteúdo que a gente falou aqui, pode deixar nos comentários que os meninos respondem. Então, eu convido vocês a deixar seu comentário. E também quiser conversar sobre algum outro assunto, pode escrever aqui para a gente que a gente responde e não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.